Vamos agora então ao Futsal América que se despediu da Série Bronze, infelizmente com mais uma derrota. É isso aí, Quintana. Sexta derrota em seis jogos na segunda fase do estadual Série Bronze. Os comandados do técnico Leonardo Covro viajaram ao norte do estado, lá em Boa Vista do Buricá, enfrentaram a Belk, que vem sendo uma das melhores equipes desde a primeira fase na competição. Como não tinha mais ambições na competição, Quintana viajou também com apenas três titulares, três atletas do grupo principal, o restante da equipe foi formado pelos jogadores da base, pelo elenco sub-17 até, para dar uma continuidade a esses jogadores, que já que estão bem na competição sub-17, já serviu como preparação para a garotada. Mas, lá em Boa Vista do Buricá, nova derrota, 10x2 no placar, fecha seis derrotas e seis jogos. Quintana realmente é uma campanha melancólica, podemos dizer assim, do América na Série Bronze. Foram 12 derrotas desde a primeira fase, um empate e apenas três vitórias. A última vitória, já falei no último programa aqui, foi lá em maio. Ou seja, um bom tempo que não teve esse sabor da vitória e agora encerra sua participação no estadual. Vamos ver o saldo do que a comissão técnico-presidente do time, o ala do time, falou sobre essa campanha do América. Eu vi dez anos que não tinha um time adulto na cidade, esse ano ainda acabou de, infelizmente, tendo dois times na cidade, coisa que de repente a gente pode rever para o ano que vem, para tentar dar uma fortalecida. Mas foi um ano de experiência, o ano que nós já sabíamos que a minha meta, e com o presidente, a meta ali do restante do pessoal, que seria pelo menos passar a primeira fase, para tentar vivenciar uma segunda fase, para ver como é que iria o nível do estadual. Conseguimos atingir a primeira etapa, claro que a gente sempre quer um pouquinho mais, mas acabou que não aconteceu, devido a vários problemas, que isso aí, a virtude de profissionalismo, a virtude de falta de incentivo, falta de dinheiro, para isso, para ir de auxílio para os atletas. Então, foi bom, foi bom para ter vivenciado isso aí. E para encerrar, então, de futsal, nós temos também a questão da Associação Amigos Rio Grande, que tropeçou no estadual sub-17. Exatamente, Quintana. Segunda partida pela segunda fase do estadual sub-17, e tropeço da equipe Esmeraldina, da Associação Amigos do Rio Grande. Também vinha uma sequência boa de vitória na competição, eram seis jogos sem perder, cinco vitórias e um empate entre primeira e segunda fase, mas, diante da União Jovem do Rincão, das equipes favoritas ao título nesta categoria, comandados Lucas Belo, então, sucumbiram, né, 7x3 lá no Centro Desportivo Municipal, jogando em casa, mas, como comentávamos, ao fim da partida, né, era um resultado, claro, que a derrota, ninguém queria a derrota, mas já era um resultado esperado, tamanha a superioridade da UJR, e, como eu falei, um dos times principais favoritos ao título nesta temporada, Quintana. Beleza, agora nós temos, então, fechamos de futsal? Então, vamos agora com a agenda dos eventos, das atividades esportivas. Eu ia dizer para o fim de semana, na verdade, a gente já começa na quarta-feira, né? Vamos pedir para o Robson, então, lá em cima, rodar para nós, o que nós temos de atividades esportivas, a partir de quarta-feira, então? É, na quarta-feira temos Rio Grandense e Inter de Santa Maria em campo, né, Quintana? O Rio Grandense encara o Santo Anjo, no Estádio dos Eucaliptos, às 14h, pela sétima rodada da Copa Federação Gaúcho de Futebol Sub-19, e também na quarta-feira, mas lá em Panambi, no Complexo Piratini, o Inter de Santa Maria encara o Panambi às 19h, também vale pela sétima rodada da Copa Federação Gaúcho de Futebol Sub-19. E ainda no sábado, né, o Rio Grandense volta a campo contra o Panambi, dia 30, o jogo fora de casa, lá em Panambi, às 3h da tarde. E o Inter de Santa Maria volta a campo no domingo, aí recebe Ipiranga, forte equipe de Ipiranga, mais uma vez no Presidente Vargas, 3h da tarde. Pelo Estadual Sub-15 de futsal, o América encara o seu segundo jogo por essa segunda fase, compromisso lá em Porto Alegre, contra o Colégio Anchieta, às 15h para 1h da tarde. E pelo Estadual Sub-17 de futsal, no sábado, a América enfrenta, quem mesmo ali? As 18h em Stay. RBF, que acabou, mas duelo em Stay. E no domingão, Bertagnoli volta às pistas, nosso piloto aqui, busca mais um título na moto velocidade, 31 de agosto, quarta etapa lá em Cascavel, no Paraná. E quarta etapa também do Gaúcho, de Velocross, no domingo, em Dom Pedrito. A gente tem atletas importantes, aí o Giordano Martini, Fernando Santos vão acelerar em Dom Pedrito. Temos o Mundial de Judô na Rússia também, né? A partir desta terça-feira, a Maria Portela sobe nos tatames por equipe, a partir do dia 29 de agosto. Bom, então, além de todas as atividades aqui na região, ainda temos motocross em Dom Pedrito para torcer pelos santamarienses, temos a moto velocidade para torcer pelo Bertagnoli e a Maria Portela, lá na Rússia, disputando o Judô. Quem quiser saber mais notícias e informações do esporte? Tem lá no esportesul.com, tem as notícias do campeonato de Jiu-Jitsu, que envolveu os santamarienses Copa Estrela, tem também a equipe Sobac de Taekwondo, que disputou o Gaúcho, tem informações de levantamento de peso supino, esportesul.com, e também vou aproveitar agora, né? Agradecer a galera que na primeira semana aí compartilhou, curtiu aí nas redes sociais, recebeu até SMS aí dizendo que assistiram, e surpreendeu, isso nos alegra aí. Obrigado, galera, que está acompanhando aí. Perfeito, Tangurizada. Obrigado por mais uma edição. O pessoal viu que é bastante corrida, é bastante informação, bastante notícia. Às vezes o tempo acaba ficando um pouco curto, mas essa é a ideia e a missão do Central do Esporte, deixar a população de Santa Maria e região bastante informada, bem informada, sobre todos os esportes da região, não só o futebol, né? Afinal de contas, o Esporte, só esse trabalho que os meninos realizam aqui na cidade, consegue contemplar todas as áreas e segmentos do esporte. Gurizada, obrigado, valeu. Até a semana que vem. Até a semana que vem com mais notícias do esporte. Isso aí, o Central do Esporte volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri